Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde meninas, meninos no Face Quem é que vai me dar meu primeiro, primeiro boa tarde? Eu sempre falo bom dia, gente, depois eu fico rindo de mim Troca o bom dia, boa tarde, é isso, o negócio de... Deixa eu ver, demora dessa pra aparecer pra mim, né? Peraí, deixa eu ver Igor, tá vindo? Tá demorando, acho que agora foi Deixa eu ver Nisse, Nisse Anzulin Tânia Guidos Santos, boa tarde Ana Rita Nisse, oi Deixa eu ver Márcia Regina, boa tarde, boa tarde meninas Hoje vai ser muito bacana Tô cheia de novidades Aliás, eu tô sempre cheia de novidades, né? Beatriz Figueiredo, boa tarde Eu tenho que chegar aqui pra ver, né? Boa tarde, boa tarde, meus amores Olha, gente, antes de mais nada Eu vou agradecer meus parceiros pra mostrar umas coisas lindas, lindas Que chegaram pra mim da projetos técnicos, que eu tenho que mostrar Que coisa bonita a gente tem que mostrar, né? Coisa feia a gente esconde Gente, obrigada demais aos nossos parceiros Ateliê Evônia Lopes Ao Ferragens Bay Gaspar Do Francisco Gaspar A Fetos Craft Ao Projetos Técnicos Que eu vou mostrar pra vocês umas novidades Que eles me mandaram lindas É... Ariel Neves com seus arabescos de biscuit As flores da Zayda Ross Aos recortes da laser Que hoje eu vou usar um monte da Sibeli Um monte, tá? Sibeli Costa Sandoval Costa Sibeli Recortes a laser A cor fixa maravilhosa Que eu também vou usar muito hoje As madeiras são aqui do ateliê E aos tasséis da Márcia Mendonça Gente, deixa eu ver quem tá aqui Maria Silva, tudo bom? Rosângela, boa tarde Fátima Figueiredo Todo mundo Diva Clétien Guer Boa tarde, meu amor Hoje eu tô com frio Que eu liguei o ar no máximo Meus amores Eu tenho que mostrar pra vocês A mais nova parceira do Ateliê CrisArts Deixa eu mostrar pra elas A minha parceira nova Gente, a minha parceira nova O nome dela é Súria Tá bom? Ela quer pintar, gente? Olha que coisa mais riquinha da vida É a nossa nova parceira O nome dela é Súria com Y Ela vai ajudar agora a gente Nas nossas pinturas Tá bom? Diz tchau, olha Tchau Igor, pode colocar ela Gente, eu adotei essa gatinha Que tava tão bonitinha, gente Eu não aguentei É, gente De vez em quando É muito, muito bom A gente ter um bichinho Dormindo com a gente É a nova parceira do CrisArts, gente Boa tarde Boa tarde Eliane Nupi Cecília Paniago Boa tarde Depois ela vem no final da tchau Oi, Helena Custer Boa tarde Elenice da Gama Mil beijos, Elenice Mil beijos Carla Rocha Beijos pra Portugal Deixa eu beber a atriz Deixa eu colocar aqui Bem pra frente Que eu boto aqui o tablet Porque a letrinha A gente já tá ficando Meio velhinha Aí aqui fica longe A gente bota um óculos aqui Pra ler melhor Essa letrinha Que a fonte não aumenta Do comentários Tá? Amores da vida Deixa eu prender o cabelo Que depois Esse negócio assim A gente não tem mais ninguém Pra cortar o cabelo Não tem mais ninguém Pra fazer as unhas Só a unha do pé Aí eu tô cortando a unha Cortando as crianças Já passei a tesoura Em todo mundo Já passei máquinas Já fiz junto Amores da vida Eu hoje Eu vou usar Tudo da projetos técnicos Deixa eu mostrar pra vocês Umas coisas lindas Deixa eu ver direitinho Aqui Gostaram da Súria? Ela não é fofa? É uma gracinha, né? Eu tô direita Tô no meio hoje, gente Tô no meio Meus amores Eu tô no meio Fala pra mim Se eu tô no meio Olha Gente Isso aqui é os As perolinhas As perolinhas todas Tá aqui Gente Eu não posso Eu não sei Esse negócio de convidar A pessoa Pra Pra participar Eu não sei Tem alguém pedindo Pra entrar Mas eu não sei fazer isso Tá? Desculpa Quem Quem convidou Beijo Olha Amores Eu hoje Vou usar Esse papel aqui Tá? Que é a nossa famosa Renda mágica A pessoa A famosa Ah, vem sem nada Dentro, né? Ai, Jesus Só eu Olha isso Aqui Eu vou achar Que eu usei Eu usei Vou mostrar pra vocês Gente As rendas Mágicas Tá? Eu vou mostrar pra vocês Olha Esse daqui Tamanho Grande Esse tipo De papel Vocês podem colocar Em qualquer Tinta É só Passar a cola Olha Em cima do preto Dá pra ver? Dá pra ver? Eu vou mostrar todas Não todas Que eu tenho aqui Mas eu vou mostrar Algumas Aqui A que eu vou usar hoje Eu pintei Vamos pegar logo Pra mostrar pra vocês Eu pintei De vermelho Tá? Da cor fixe E coloquei A renda mágica Tá? Essa Que é linda Com florzinhas douradas Tá bom? Eu vou mostrar tudinho Pra vocês O que a gente vai fazer Hoje Nesse armariozinho Que vocês Não vão acreditar Mas é um armariozinho Pra guardar Todas as chuquinhas De cores de cabelo Da minha filha Tá? Então ela me pediu Mamãe faz Quarentena É isso Meu amor Olha Tem em preto Olha Tem essa em preto Olha que linda Deixa eu colocar Uma parte de branco Embaixo Pra vocês verem Como é que fica lindo Preto com branco Olha isso Dá pra ver direitinho? Olha que coisa linda Tudo colado Com cola branca Tem Essas cores Tem o craquelado Gente O craquelado Quem conhece O craquelado É um negócio De dar em dois Vou colocar um negocinho De outra cor Vou pegar um paninho preto Que fica mais fácil De vocês visualizarem O craquelado Em cima De qualquer estampa Experimentem Colocar Um Guardanapo Lá da Fetos Craft Floral E jogarem por cima O craquelado Esse craquelado Aqui Olha isso Olha aqui Gente Olha que coisa Linda Não é? Não é show De bola? É um outro Tipo, né? Então Vamos lá Vou mostrar Todas que eu tenho Aqui Eu separei Algumas A preta Já mostrei Pra vocês Essa daqui É linda Essa eu fiz Uma caixa Que era Efeito Richelieu Olha Tem dourado Tem vermelho Olha que coisa linda Eu fiz uma caixa Em vermelho Quem me acompanha aí Já viu essa em vermelho Que é linda Tem essa Essa é tudo De bom também Eu fiquei em dúvida De usar essa Deixa eu ver Quem tá por aqui Todo mundo vendo Catarina Tudo bom? Maria Couto Glaucio Larose Chegou Tânia Tânia Anis Seja bem-vinda Boa tarde Maria Elias Um beijo Maria Elias Shirley Aguirre Sandra Mara Medeiros Boa tarde Nurimar Pet Só gente Bacana Olha esse daqui Olha isso Gente Espia Como diz uma amiga Espia isso Eu quase fiquei nesse Que eu pensei Vou pintar de vermelho E vou colocar ele por cima Mas eu vou mostrar Depois direitinho O que eu usei Tem esses papéis Eu vou mostrar também Esses papéis Já já O branco Eu já mostrei O nome Gente É Renda Mágica Vai lá no site Tem o papel Poli Policolagem Esse é o papel Poli Gente Dá uma olhada nos dois No papel poli E no Renda Mágica Eu tava com Renda Mágica É esse aqui O que eu usei É policolagem Pacote com cinco folhas Vem cinco folhas Gente É que eu tava misturada Por isso que eu falei Renda Mágica É policolagem Papel Policolagem A gente pega tudo A gente não sabe nem O que a gente tá pegando Olha esse Esse eu vou mostrar pra vocês Ele é muito bonitinho Tem que tirar Tem que abrir Depois eu perco Já não sei O que eu tava mostrando Olha que coisa mais rica Gente que é bonita Pra cintinha Vai Que isso meu amor Bota a mão na frente Agora é assim né Bota a mão na frente Olha esse Olha Esse Parece um jateado Gente Olha que coisa mais Chiquetosa Ele parece um jateado Ele é tudo 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 E o que nós usamos hoje Que vamos usar É esse aqui Vou deixar até em cima da mesa Que eu vou colocar na parte de cima Tá Vamos lá Usei também acetato Ó Eu vou fazer uma imitação de vidro Então eu usei acetato Acetato transparente Tem esses daqui Tô numa confusão aqui doida Ó Ó é ótimo Esse daqui É o policolagem também Olha esse Em preto E tem um em ouro Eu não vou tirar pra abrir Porque vai demorar muito tempo Também tem um em ouro Em preto Esse aqui É o transparente Que dá pra colocar por cima de tudo Gente Coloca uma estampa floral E coloca ele por cima E o resto São os papéis Os kits Que eles têm Né De vários kits Tá Acho que já mostrei tudo E vou mostrar mais algumas coisinhas Pra gente poder começar a brincadeira Esses kitzinhos que eu adoro Que são os kits de papel Que parecem papel arroz Tem um composê Olha Esse Que compõe junto com esse Entendeu Tem esses composês Que dá pra você colocar por fora e por dentro Ou a tampa Nesse E a parte de baixo Com esse E é enorme Gente É um papel ofício Colagem de papel arroz Né Pessoal Olha esse daqui Olha esse Pra vocês combinarem com essa renda E esse também tem composê Deixa eu ver aqui O composê dele Olha esse Esse Com esse São os composês assim Os conjuntos E tem cinco folhas O que a gente vai usar hoje Vamos lá Acabou Já acabou Já mostrei tudo Pra vocês conhecerem É que chegou Ficou louca Queria mostrar A gente vai usar esse E vai usar um Que eu já recortei tudo Um de rosas vermelhas Que é dessa linha Que eles têm vários papéis Desse pequenininho Tem de pássaro Tem de girassol Eu peguei um de rosas vermelhas Tá Mas já tá tudo cortado Vocês não vão conseguir Porque eu pensei assim Senão eu fico falando 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 E de potência Que também é bonitinho Olha esse Que graça Tá Tem várias coisas lá Entre no site Ou conversem com a Tânia Dias dos Santos Tá aí no Igor Você colocou os parceiros aí Tá Então tá aí E a Tânia também tá por aí Tá bom meus amores Oi minha linda Diva Viva Aparecida Beijos meu amor Gente compartilha Pra chamar todo mundo Vicente Tânia Rani Salles Beijos Beijos Mônica da Love Art Beijos Elenice Moura Elenice Moura Tem que parar um minuto Pra agradecer o seu carinho Que você fez lá no Face Que eu achei aquilo assim De um carinho De um amor Muito obrigada Ela colocou os artesões Que Que a inspiram Achei uma gracinha Muito obrigada Pelo carinho Olha Vou mostrar mais alguns Olha o composê desse xadrez Com essa estampa Deixa eu ver se eu mostrei Tudo que eu tinha Esse também eu gosto muito Gente Olha esse Esse ele é todo transparente Ó Também é uma graça Acho que eu mostrei tudo Não mostrei Ah Falta o papel da peçaria Beijos Elenice Moura Muitos beijos Ó Olha esses de papel da peçaria Que coisa rica Tem vários Gente Tem vários Entrem lá Dão uma olhadinha Tá O que que tem É muita coisa Tá E tem outra E tem mais Eu que tenho só esses Só esses é ótimo Aquela pessoa se achou Só tenho esse André Viviane Boa tarde Célia Cristina Borges Beijos 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 meu amor Márcia Jaqueline Chegou Vamos lá gente Vamos lá Parar de Do bom dia Boa tarde Depois o nego Fica me sacaneando Dizendo que eu sou da boa tarde Mostra rapidinho Da Tânia Dias Esse também Tá Um pouquinho maior Que eu gosto Que eu gosto de hortência Igor Cafézinho 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 Pequenininho Tá Pequenininho Amores Vamos lá O que que eu fiz Eu já dei uma boa adiantada Que vocês sabem Que meus projetos São densos São longos Eu dei uma adiantada E pintei Toda a minha caixa Com o goiaba queimada É esse? A da acrílica? É Desde enquanto eu troco os nomes Goiaba queimada Pintei ele todo 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 Ele é grande Vai ficar grande na nossa tela Tá Mas isso era uma coisa Que eu tinha que fazer Então eu aproveitei Aqui por dentro Tá Eu peguei uma tira de acetato E colei nela toda Aqui com cola Aquela cola Que eu uso Da cor fixa Cola branca Tá Eu gosto dessa Porque ela tem menos água Então ela cola com mais rapidez Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Tá Então peguei uma folha de acetato Dei uma distância Dá pra ver direitinho? Acho que dá Daqui a pouco eu desço Deixa eu mostrar aqui 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 tá bom Tá Eu dei uma distanciazinha Pra na hora de fechar Não ficar pegando E também dei uma mesma distanciazinha Aqui pra não ficar muito pra fora Pode Obrigada meu amor Pode colocar jateado Tem jateado da cor fixa A gente coloca um stencil aqui E a gente pode bater Fica bonitinho na janelinha Pode pegar Gente eu vou botar várias opções Pra vocês verem Vocês podem pegar Deixa eu olhar um pouquinho por aqui Eu vou colocar vermelho e preto E se não vão dizer que eu sou do time Vocês podem fazer isso aqui gente Olha aqui ó Aqui ó Pega o craquelado Coloca aqui Dá pra ver direitinho? Acho que dá pra ver Tá? Dá pra fazer isso Dá pra colocar a renda Dá inclusive pra colocar Esse Que foi o escolhidinho Esse foi o escolhidinho Tá? Dá pra colocar aqui Eu Aí vocês vão passar a cola branca No acetato Essa cola branca ali Que tem menos água Da cor fixa Vão passar no acetato Colocar Colar aqui por trás E depois Colar aqui Também pode colocar guardanapo Tá? Se vocês quiserem É grande A gente vai ficar com um espaço físico Bem 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 Bomzinho aqui Deixa eu ver quem tá aqui mais Rita Moraes Hilariana Andréia Deixa eu ver todo mundo Bem Vamos começar a nossa bagunça O que que eu fiz? Tá? Tá aqui Tá? Tá aqui Nosso armáriozinho Ele é enorme A gente vai ficar louca Aqui O que que eu fiz? Eu vou primeiro tampar E já vou abaixar Pra vocês verem Deixa eu abaixar logo Pronto Tá aqui Tá? Eu vou abaixar mais Pra vocês verem melhor Eu vou cortar junto com vocês Por isso que tem coisa de aqui Que eu não cortei Deixa eu abrir Vai ter florzinha Vai ter tudo O que que eu fiz? Eu vim aqui com uma folha Aqui Uma folha Tem cinco Gente Um pacote Deu pra fazer tudo Então sobrou aqui Um pedaço É coisa pra caramba Né gente? Então Eu vim aqui Primeiro passei cola Aqui Óbvio Eu coloquei deitado Deixa eu mostrar deitadinho Deixa eu ficar apertadinho Mas vai dar pra ver Eu vou abaixar E vocês me dão retorno Se dá pra ver direitinho Tá? Eu vou abaixar bem agora Vê se tá bom Porque a última aula Eu tava Última aula Ótimo Última live Eu tava Descentralizada Né meninas? Hilariana Beijinhos Ana Rita Tá show? Tá direitinho? Tereza Meu amor Que bom que você chegou Tereza Muitos beijos Saudades demais Quando voltar As aulas Vai ter um furdunço aqui Vai ter sorteio Vai ter bolo Vai ser um dia de aulão aqui No presencial Então Vocês aqui Vocês vão fazer isso Vocês vão pegar aqui Eu fiz assim Tá? Peguei A cola branca Tá? Peguei a cola branca Com um pincelinho Com um pincelinho Tá? Passei aqui Pincelinho é ótimo Passei aqui Vim aqui Olha Tem um lado certo Que é o dourado E tem o outro lado Que tá aqui Oi meu amor Tá lá no quarto Lá em cima Dentro da cómoda Aqui Vocês vão fazer isso daqui O lado certo E o douradinho Passei a cola Venho Apoiei Tá? Apoiei Venho com um paninho Vou fazer isso Na parte de cima Só pra vocês verem Como é que eu fiz A parte interna Venho alisando Não me passa cola Em tudo Senão vocês vão ficar loucas Vou colar o dedo A alma A blusa A camisa Tudo Venho aqui Espalhando Colei Tô colada Venho aqui Passo cola no meio Vou lá Aliso Aliso bem os cantos Esse canto de cá Acho que dá pra ver bem Aqui E venho com o paninho O paninho é do meio Para os lados Não é aquela coisa Que começa aqui não Gente Senão quando chegar lá no fundo Tá enrugado Quando chegar no fim Colei Agora venho E passo aqui Ai Ana Por que que você já colou? Porque vocês demoram mais ou menos Umas 4 a 5 horas Pra uma colagem perfeita Ai sabe quando que a live ia sair? No domingo Tá Então eu dei uma boa adiantada Né Diga-se de passagem Deixei o que sobrou aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu faço pra cortar Vou começar Já expliquei o acetato Tá Já expliquei o acetato Gente Ele me ensimou a minha riqueza Tá Vai Vai bombar A presencial Quando voltar Vai ser festa Vai ter almoço Vai ser um negócio Vou sortear a caixa Vou fazer Gente Eu tô doida Pra voltar as aulas Pelo amor de Deus Nem que seja de máscara e luva Pelo amor de Deus Me bota pra conversar Que eu já tô conversando Com o micro-ondas Já tô conversando Com o chuveiro Aí por isso que veio a Surya Gatinha Todo mundo viu a gatinha No começo Ou chegaram tarde Todo mundo chegou tarde Todo mundo viu a Surya Mostrei no começo Depois eu vou dar tchau Pra vocês no final É a companheira agora do Igor Né Ele adora essa gatinha Aí gente Colei essa etapa Como eu falei pra vocês Aqui atrás Tá Eu vou cortar Tá Minha rebarbinha Ela é enorme Né Meu tripé Tinha que tá lá Em Nova York Só que aí Eu não ia chegar Nada Estilete Tesoura Estilete É Que que é mais Tesoura grande Tesoura pequena O que vocês quiserem Eu tenho uma técnicazinha Que eu faço isso com o aluno Porque eu não boto o aluno Pra cortar isso aqui direto não Tá meus amores Eu vou mostrar rapidinho Como é que eu faço Com o aluno Eu venho com a régua Dá pra ver direito? Apoio a régua Aqui E venho com a régua Tá Pra retirar Eu normalmente Eu pego E não uso Tá E não uso a régua Mas Eu acho importante Ter esse carinho Tá pronto Cortou Porque senão A pessoa pode cortar O dedinho Machucar Tirar uma pelezinha Não é legal Né Pronto Gente Olha só Eu passei essa cola branca Foi hoje de manhã Hoje de manhã Eu colei tudo Olha que graça Não ficou bacana Eu gostei Do Do que que aconteceu É porque minha filha pediu vermelho Gente Podia ser branquinho Ia ficar lindo Podia Rosa antigo Podia ser preto Podia ser vários Mas ela quis vermelho Tá Então Não briguem comigo Dizem assim Ué mas vermelho por que? Porque ela quis vermelho Ué Aqui Deixa eu mostrar Como é que a gente corta Aqui Tudo que vocês vejam hoje Que a aula passada Depois eu fui ver Eu tava completamente Fora do centro Fora do promo Vamos compartilhar Amores Pra Pra todo mundo Poder ver Eu venho Eu colei nas duas Tá Colei nas duas Eu venho Primeiro Em uma Pode ser tesoura Ana Pode ser tesoura Eu vou primeiro Em uma E depois Vou na outra Se o cantinho Não ficou Bem colado Depois vocês Passam o colo Tá Venho em uma Esse aqui E venho na outra O que não pegou cola A gente vai Quando esse cantinho Olha Esse cantinho aqui Não está Cortando aqui Pra lá A gente vai ao contrário Só pra começo De conversa Ó Vem aqui Pode ser tesoura Gente Pode ser É que eu adoro estilete Eu sou da turma Do estilete Tá Veio até aqui Acho que ele já cortou Tudo Cortou os dois juntos Pronto Tá Qualquer coisa Depois passa a lixinha A lixinha Grid aqui Aqui no estande Fica bom Aqui a mesma coisa Só que eu sempre dou uma dobradinha Tá Eu venho com a minha espátula Dou uma acertada aqui Sempre assentando Tá bom Isso vai ficar bonitinho Não vai gente Vou botar uma pedraria Que eu gosto de uma pedraria Gosto de um luz Gosto de um luz Eu não fiz os lados não Ainda Ainda vou fazer Aqui A gente levanta Aqui Eu faço isso Levanto E vou direto Gente Tá Eu faço isso Fica direitinho Pronto Qualquer coisa Qualquer coisa A gente depois A gente tira com calma Tá Muita calma nessa hora Porque isso aqui É estilete Né Pronto Aqui A mesma coisa Eu ainda não fiz Mas eu vou pegar Eu vou medir Tá Fazer isso aqui Venho aqui Meço Tá Venho aqui e meço Vamos lá Como é que eu faço Essa capa Isso é feito com papel Ó Ah Não passei nada Não passei nada Tô colando em cima do MDF Tá bom Passei Ah Passei goma laca em color Aqui ó Lógico Sempre passo pra Retratar a madeira Né É um antifugicida Preparação da madeira Para receber a pintura Então Vai que bota uma Chuquinha molhada Aqui né Já coloquei a goma laca Em color Em tudo Aqui eu meço Vamos lá Tem Oito e meio Eu vou cortar Uma tira De oito e meio Vou lá Passo minha cola Tata 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 Venho aqui dentro Finge que né Finge que é o tamanho certo Venho aqui Passo meu paninho Tata 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 Tiro todas as bolhas de ar Que são rápidas de sair Mas não é cola de decupagem Tem que ser cola branca Amores Cola de decupagem Não cola Porque ela tem muita água A cola de decupagem É isso Tá Venho aqui e colo Passa aquele Sai um pouquinho A gente vem aqui Com a reguinha E retira Tá Vou colar pra vocês Pra mostrar Bem o tempo de a gente Tá bom Acho que eu cortei tudo Parte de baixo Depois eu dou um acabamento Aqui na parte de baixo Vamos colar aqui Aqui eu vou ter que colar aqui no colo Pra mostrar pra vocês Tá Pra mostrar direitinho Cadê Cadê minha compra Tá aqui Gostaram Esse papel não é bonito Papel pole Não acharam Dirce Gomes Boa tarde Tá lindo Kelly Mourão Oi, oi, oi Olha Quem entrar tem que compartilhar Cinco vezes Carla Antunes Ah, eu não consigo Gente Eu fico com uma saudade de vocês Que eu tenho vontade de abraçar Todo mundo e mandar beijo É isso Não tem como Vem aqui, ó Vou mostrar como é que eu fiz Pode passar O pincel Pegar o pincel Derramar um pouquinho Pode É que vai ficar tudo branco E eu não queria que tivesse tudo branco Pra vocês verem A cola branca vai desaparecer E aí vocês vão ver Já transparentinho A cola vai secar, né Porque a base De água Eu passo pra todos os lados, tá Eu não passo pouco não, gente Eu passo uma Uma quantidade boa Aí a cola vai secando E quando seca Fica assim transparente Não fica branco não Tá, meninos Eu gosto dessa cola Porque Não só por causa do pincelzinho Porque ela tem pouca água Então pra esses papéis Poli Esses papéis Que são bons Como diz em Portugal São bons De agarrar Não é? Eles tem que tá Com uma cola mais poçante Eu já vou tirar o casaco Já tô morrendo de calor Não botei a vental Hoje tô me achando, né, gente? Sexta-feira A pessoa se acha Se acha o quê? Vai ficar dentro de casa, né? Se acha Não sei pra quê Tomar um vinho, né? Sair Ir pra um teatro Um cinema É isso Aí você vê A novela repetida Das nove E lamba os beijos Aí eu sou caseira Eu gosto de ficar em casa Pintando, gente Pra mim Olha Pra mim, juro por Deus Não modificou Em nada Eu tô trabalhando Fico em casa Mesmo Pinto Agora tem mais um filho, né? Agora tem mais um filhinho Pronto Passei Passo pra todos os lados Não passo Colinho Não passo nada Pronto Já tá com a pega Venho aqui Venho com meu papelzinho aqui Tanto faz que lado que seja Venho aqui Vou fazer isso Tá? É isso, gente Acabou Tá pronto Tchau Vou embora Meio Para os lados Meio Para os lados Toda essa cola branca Vai estar seca Vai estar seca Daqui a mais ou menos Quatro, cinco horas O papel pole Tem que ser uma cola Bacana, né, gente? Pra ficar bem coladinho Tá? Eu vou dar só uma cortadinha Com tesoura Porque se eu passar estilete aqui Se eu corto No instante Já tá colado, gente Já tá Já saiu o bolho Já fez tudo Eu vou dar só uma tesourada Porque senão fica feio Isso de pendurado Tá? Então eu venho aqui Meus amores da minha vida Deixa eu arriscar Tem papel de óculos Tem tudo Deixa eu virar aqui Rapidinho Vai ficar Eu sei que vocês não vão ver Mas é só Vou deixar um espaço Quero fazer umas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou só na tesoura Porque, Ana Você tá indo só na tesoura agora Porque o que acontece? Se eu pegar nesse momento Tá? E passar estilete Vai levantar Porque não está seco Então não é o momento Tá? Vou fazer o que? Ana? O que você vai fazer de loucurinho? Hoje Podia colocar estêncil aqui Mas não Eu resolvi Agora Nesse momento Que vocês sabem Que dá uns Uns cinco minutos de loucura Na professora E ela resolveu Não sei se vai dar tempo Se não Eu continuo Porque eu vou botar rosas vermelhas Aqui é fulgão Essa moça Aqui é o negócio Vai ficar bonito Eu vou recortar Acho que eu vou recortar depois com calma Melhor Tem umas florzinhas aqui, tá? Eu vou cortar depois com calma Vou cortar uma pra mostrar pra vocês Que vai ficar branco mesmo Então vocês vão dizer Nossa, tá feio Tá branco Já conheço Tá melhor Vem aqui Isso aqui é acetato Tá? Quem chegou agora é acetato Eu vou cortar A minha florzinha Aqui Porque tem várias Tem florzinha Tem borboletinha Esse papel é rico Esse papel é riqueza Então Eu venho aqui Vamos cortar Cortar rápido Sai que nem a cara da professora Podia botar o papel inteiro Podia Mas eu não quis Não quis Eu quero fazer diferente Pessoa abusada Vem aqui Essa tesoura Não é a tesoura que eu gosto A tesoura que eu gosto Tá lá Longe Gente Eu não adianto Eu gosto da grande Esse é o meu problema Eu gosto de uma tesourona Desse tamanho Que fica mais fácil pra mim Eu gosto de cortar Coisinha pequena Com esse tesourão É isso Tá? Então, gente É isso aqui Eu vou colar Depois Que eu não tô focando nisso Aqui dentro Tá? Com a cola branca Cada um Ó Cada um Vai ter Um motivo Esse vai ser florzinha Aqui vai ser borboletinha Eu vou colar Tá? Vou colocar a pedraria Aqui Cada detalhe aqui Do papel Tem uma flor Tem borboleta Tá? Olha Aqui dá pra ver melhor Tem borboleta Tem borboleta Tem um monte de coisa Vou recortar todos Cole no acetato Pra ver se não fica bonito Não vou focar nisso agora Isso está colando Deixa aqui Pra baixo E eu vou fazer O que? Lembra que Aquele papel Que eu mostrei Pra vocês No comecinho Aqui dá pra ver bem Aquele papel Que eu mostrei Aqui vai dar uma enrugada É, amores Isso aqui vai acabar Enrugando Porque vai andar Mas eu vou colocar A pedraria Né? Tinha que estar secando Assim, né, amores? Se tá secando Assim Vai acontecer Um fodon Aqui Deixa eu colocar Aqui Essa florzinha Se eu perco a florzinha Eu fico doida Deixa eu botar Em cima da cola Aqui Eu cortei Eu cortei Eu cortei Tá por aqui Tá aqui Eu cortei um monte Isso aqui Tudo eu vou mostrar Pra vocês depois Tudo eu vou colocar Hoje Da Sibeli Costa Um monte de recorte Alheio Deixa eu tirar daqui Tem biscuit Tem flor E tem um negócio Aqueles papéis Que eu mostrei Pra vocês Lá no comecinho Que tinha girassol Não sei o que Passarinho Eu cortei De flores vermelhas Tá? Já deixei tudo cortado Vou fazer Ó Por aqui Tô muito rosa vermelha Gente Tô muito Na flor vermelha Olha Eu vou fazer Isso daqui Tá? Vou fazer Agora Nesse momento Tá bom? Deu pra entender A loucura? Vamos fazer juntos? Vamos Só que vai ter que ser No colo E eu não sei Se a gente alcança Alcança? Dá pra ver direitinho? Deixa eu ver Comentário Ioli Brito Tudo bom Meu anjo Mil beijos Papel da Projetos Técnicos Vai lá Que eu sempre coloco Márcia Mendonça Maria Luísa Nogueira Sempre dá uma olhadinha Nos parceiros Tá bom, amores? Sou obrigada A compartilhar Sou Se entrou no grupo Tem que compartilhar Olha Eu gosto de fazer assim Vou mostrar pra vocês Como é que eu gosto De fazer Eu venho aqui Num prato O pessoal Outro dia me perguntou O que era isso Gente Isso aqui é o seguinte Eu boto um pouco De álcool Ou de água Normal Com erva doce E aí espirro Pra ficar O ateliê Com cheirinho As ideias Da professora Vai Pode ser o álcool Álcool de cereais Pode ser o álcool 70 É o álcool que der na telha Tá? Olha Vamos aqui Colocar aqui Vamos pintar de branquinho Acho que eu vou pegar Até o meu pincelzinho Meu pincelinho Tá longe de hoje Coloquei o pincel lá 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 Ainda bem que eu sou comprida Gente Pro braço chegar Graças a Deus Deus consegue Vem aqui Com a cola branca Eu vou direto Com a cola branca Sempre que a gente vai colar O que que é preciso Tá perto Meninas Vamos lá Arguição O que que é preciso Tá perto Quando a gente cola Vai Pincel Paninho E plástico E plástico Vai A gente vai voar tinta Pra todos os lugares Da vida Nazaré Beijos pra Portugal No final A gatinha Vai vir dar tchau Pra vocês Tadinha Ela tá dormindo Ela dorme mais E toma leitinho Toma Come Tão tranquilinha Gente Eu nunca Eu tenho cachorro Mas gato É a primeira vez Não dá trabalho nenhum Quem tem gato Aí ou cachorro Me fala aí Quero saber Quero saber o nome Também Todos os gatos Todos os cachorros Beijinhos Nazaré Tá frio aí Nazaré Em Portugal Adriana Lá Aqui Beijos Dria Márcia Deixa eu ver Eu começo a falar Gente Que eu sou Aquela pessoa Empolgada Vai falando Oi Eu vou andando na rua Eu sou assim Oi Tudo bem Como é que tá a família E tal Eu esqueço da vida Esqueço que eu tô pintando Esqueço tudo Né Segura Me segura Deixa eu passar aqui um pouco Só pra tirar do pincel Que eu vou usar um pincelinho maior Pincelinho é ótimo Depois diz Ah Eu vou pincelinho Não é pincelinho Tá bom Falei que não é pincelinho Pronto Venho aqui Eu passo na figura Tá Colinha Todo mundo já sabe Cor fixa Qual foi a cor Goiaba queimada Gente Esse aqui Eu fiquei em dúvida Em usar o púrpura Usar o goiaba queimada E esse púrpura Que é tinta acrílica Fiquei muito Ele é um pouquinho diferente Da base d'água Aí acabei usando o goiaba queimada Que esse vermelho um pouquinho mais aberto Mais colorido Tá Vão passando Deixa eu ver Diva Sida Já teve muitos gatos Nove de uma vez Gente É uma gata Ela não dá trabalho nenhum Acho que os gatos são mais ariscos Eu tô Eu tô errada Mas aquelas crianças Que nunca tiveram um bichinho Aí fica assim Aí quer mostrar bichinho Dormiu com gatinho Hoje Minha noite inteira Não dormi nada Ai gente Aqui em casa Tá um furdunço Os meninos As crianças Os bichinhos É bom que a gente É melhor do que conversar com micro-ondas Vai Vamos combinar Que é mais ativo Eu já tô conversando com micro-ondas Amor Aqui Pronto Passei cola nele todo Deixa eu ver se eu tô no lugar certo Tô Eu venho por aqui Eu fiquei em dúvida Taranã Aqui Rosas vermelhas Tá Dá pra ver Tô muito longe Devo tá Né Plastiquinho Em cima do papel poli Eu tô em cima do papel poli Dá pra ver? Me dê um retorno aí Pra ver se dá pra ver Vou fazer uma sombrinha assim Depois Aqui Eu já passo aqui Ó Já dou uma vincada do lado Pra ir pro outro lado Tá Eu gosto de usar o plástico sempre Que vai Que gruda a cola no meu dedo Gruda a cola na No papel de baixo Dá pra ver direito, gente Que ele é grande Esse armariozinho Vinte gatos e seis Nossa, que delícia Uma bicharada danada Miava todo mundo junto Eu tô na fase de adaptação Viu, Nazaré? O cachorro tá começando A conhecer a gatinha Então primeiro Ele estranhou Porque ele tá treze anos na casa Vai Vamos combinar Que ele estranhou no começo Gente Aqui Uma coisa importantíssima Importantíssima A porta tem que abrir Né, amor? A porta tem que abrir Tudo tem que abrir Essa divisória aqui Não vai ficar pra cima A gente vem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Fazer isso agora Como o meu armariozinho É alto Deixa eu ver se todo mundo Dá pra ver Eu pego A minha reguinha Chegando aqui Enfia a reguinha As coisas assim De ateliê Elas desaparecem É assim mesmo Gisele Tô fazendo Ó Tô fazendo armariozinho Com papel pole Vem aqui E eu uso a reguinha Tá? Deixa eu baixar aqui Pra vocês verem Que aqui dá melhor Pois a grande É isso Eu venho aqui Com a Régua E dou um cortezinho Aqui Uh! Abri tudo, né? Fiz fordunço Não tem problema Não tem problema É porque tem que tá seco Né, amores? A pessoa vai fazer a coisa Né? Tá nisso Não tem problema não Depois eu vou colocar Outro por cima É bom acontecer Essas coisas Quando acontece assim A gente vai E cola outra por cima Quando tiver bem sequinho Tem que tá seco É o que acontece Quando o negócio Não tá seco Por isso que eu não cortei aqui, ó Quando não tá seco Acontece isso Bem, você já sabe Quando tiver sequinho Vai lá com o estilete E corta Vamos continuar? Eu vou continuar aqui florindo Porque eu estou muito cheia de rosas aqui Tá? Venho aqui Fazer em cima Acho que aqui dá pra ver bem Dá pra ver direito, amores? Silvia Lemos Boa tarde Papel pole Adriana Lack Foi esse que eu mostrei aqui Adriana Olha esse papel E mostrei o craquelê também Tá? É da Projetos Técnicos Eles tem E foi esse papel Que eu colei aqui Já colei Tá quase, ó Tá quase desaparecendo A cola branca Não pode adiantar Vocês viram O que que acontece Que se adianta Tá? Venho aqui Continuo Vou lá com a minha cola branca Vou encher de rosas vermelhas Esse armáriozinho De chuquinha de menina Viu? Minha filha me pediu Encomenda de filho A gente aproveita lá A live Esse armáriozinho Tem tanto tempo Tá até mofadinho Tava mofadinho Aí eu passei Na parte mofadinha Eu passei A goma lá Que encolou Tava altinho Sabe quando fica assim Estufadinha A madeira? Então é isso 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 aqui se chama Mufadinha Vem aqui Passei a cola em tudo Venho Eu não me desço Tem gente que me desce, né? E eu não me desço Venho aqui Vou colocar até por cima Aqui Aqui tá bom? Tá bonito isso? Pode a rosa por cima Não tem problema não Mais um composê Vem aqui Pronto Põe aí, tá? Plástico E paninho Hoje é isso Técnicas de superposição Hoje eu não vou dar técnica de De pintura assim, né? É uma técnica de pintura Você colocar um papel sobre a pintura, né gente? Mas Tira devagar, né? Porque vai Fum O fum Acaba Fum A tinta E a cola Né? Aquele lá, gente Que eu errei Né? A gente pode pegar uma rosinha vermelha desse papel E botar ali em cima Tudo tem um remédio, amores Tudo, tudo, tudo Vou fazer sombreado Vou fazer sombreado em cima do papel pole, tá? Pensem que não dá? Dá Tem que A cola tá seca? Tem Vou continuar aqui Vou pra ficar bem luxuosa Cara da riqueza Tem uns botões Esse papel tem uns botõezinhos, gente Esses botõezinhos Depois vocês aproveitem Deixa eu mostrar os botõezinhos Eu recortei ontem de noite Deve tá aqui mesmo a carinha cortada, olha Esses botõezinhos Vocês podem fazer um composinho, olha Chegar aqui, ó Colocar o botãozinho aqui Recorta Eu já fiz isso aqui no baú Recortem as rosas Superponham aqui Peguem essa rosa daqui Coloca aqui Sempre por baixo E depois cola em cima Deixa eu ver aqui Aqui eu vou fazer uma superposição também Hoje eu tô toda no vermelho, meus amores Toda no vermelho Será que é o vermelho financeiro? Estamos todos no vermelho Aqui Vamos passar aqui Vamos colocar A sexta-feira de tarde Gente, você já tem que colocar o alarme Alarme Três e meia Eu não faço nada Eu não como nada Eu não tomo banho Eu não cuido do marido Eu não cuido dos filhos Eu vou assistir A Ana Cristina Vidal Hahahaha Cusadíssima Vocês tem que colocar assim o alarme Quero nem saber Olha, gente Coloca aqui Tá? Muita calma nessa hora Eu já coloquei aqui Nem olho pra ninguém Nem converso Não atento telefone Não olho pra gato Pra cachorro Venho aqui, olha Apoio o meu plastiquinho Esse plastiquinho Esse plastiquinho Tá meio bala Meio tijolo, né? Já foi de De outros carnavais Tem um rolo de plástico Aí vem aqui, ó Meio Tá dando pra ver direito? Eu não recebi um coração Nem nada Nem um beijo O que que é isso? Ana, fala sobre sua Aula Lápis Lazuli Ah! Olha, Ana Adriano O lance foi o seguinte Foi um Workshop De pedras e gemas Eu dei granitos Dei mármores Eu dei O que mais? Tinha A malaquita não A malaquita foi antes Olha, o Lápis Lazuli Lápis Lazuli Isso fala Tá? Ela tem uns pontos de ouro Tá? Isso foi uma das técnicas Desse workshop Tinha granitos Onde todo mundo Que faz aula comigo Sabe que eu não dou Só a aula daquilo Eu dei um granito E ensinei Outras cores de granito No mesmo granito Tinha madeira Angelim Ana Rita Você que tá por aí Ana Rita Que fez Passa pra mim Se puder As técnicas O Márcio Jaqueline Viviane Quem tá por aí Quem fez as técnicas Renice As meninas que fizeram Coloquem as técnicas Por favor Do workshop Ou vai lá no meu feed De notícias Adriano Ele tem várias etapas O Lápis Lazuli Fica igualzinha A pedra Tem vários passos Tá? Não é aquela coisa Vai lá e mexe De azul não Amores É uma coisa Feita direito Né? Pra imitação Aqui eu vou até dobrar Um pouco Porque fica mais fácil De cortar depois Pra fazer uma imitação Gente Por que que essas imitações? Pra gente fazer Um aparador Uma mesinha de cabeceira Né? Uma bandeja Eu aprendi isso Porque Eu fiz vários cursos De restauro Então nos cursos De restauro Você tem que saber Restaurar Uma coluna grega Né? Alguma coisa assim Igrejas Barrocas Né? Que tem aquelas Aqueles Santuários Antigos Então tudo isso A gente tem que aprender Olha Super Olha Superposição Tá? Tá bom? Oi Cris Prado Tudo bom? Entra comigo Adriana No privado Que eu mando um áudio Pra você Direitinho Te mando Né? As técnicas Pra você saber É uma aula densa É uma aula grande Né meninas? Acho que deu umas Cinco horas de aula Viu Adriana? Dá pra ver Em várias etapas Eu que esqueço Do tempo Acho que Dei em dois dias Nem me lembro Gente É tanta aula Que a gente Acabou ficando Gagato Vem aqui Deixa eu ver Se eu já consigo cortar Olha Viu? Já tá desaparecendo Gente Já tá desaparecendo Tem que dar uma esticadinha Como eu dobrei E ela tem que estar secando Pra cima Né? Deixa eu ver aqui Pode colocar Olha só Vamos fazer As opções Tanto pode colocar Pra baixo Tá? Aqui Vocês virem com a régua Tá? Em pé Coloca a régua Em pé E vem com o estilete Opção 1 Opção 2 Assim como eu estou Vem aqui com a tesoura Tá? E vem cortando Essa é uma opção Opção 3 É virar E colocar o estilete Eu vou na opção 3 Vamos ver Gente Se começar a levantar Porque não está seco Eu vou deixar Pra cortar depois Tá bom? Deixa eu começar Com a pontinha Com a tesoura Eu e meu tesourão Né meninos? Eu gosto Não tem Não adianta Bora com o tesourão Eu venho aqui Dou uma pontinha Pego o estilete Abro bem Não é aquela coisa pequena Não tem que ser Estilete grande Estilete bom Tá? Novo De preferência Novo Devagar Né? Pega a pontinha Eu estou indo devagar Gente Que a cola branca Não está seca ainda Tá? Lembre-se disso A minha cola Não está seca É isso Amores Qualquer pacote De aula Antigo Tá lá no meu feed De notícias Eu estou com promoção Tá? Esses dois últimos Que eu dei Que é do work De pedras e gemas E da caixa De dama fiorentina Que também tem o granito Tem o relevo russo Tem tudo isso Esse eu não coloquei Na promoção Que eu acabei de dar Aí fica injusto Tá? Aqui Vem aqui Agora o resto Está tudo na promoção E se ele comprar Mais de um pacote Ainda tem Um bônus aí Né? Vem aqui Deixa eu virar direito Para não fazer besteira Vai Corta o dedo aqui Começa a sair sangue Essa disca tinta vermelha Devagar Muito devagar Que lembrem-se Gente O certo é assim Não O certo é aqui em cima Tá? Mas eu estou com Um armário Que parece enorme Mas ele não é enorme Então já viu Tem que ter muita calma Nessa hora Nem vou ler comentário Porque eu gosto de ler Um comentário Eu só gosto de ler Um comentário Na hora que está Passando estilete Ah, gente Ana Rita Ana Rita Flor Pode, pode Pode lixar sim, Ana Adriana, olha aqui Deixa eu ver se minha lixa Está aqui É que eu não quero Tirar o vermelhinho Sabe? Aqui, ó Eu não quero Mas eu vou te mostrar Que dá para lixar Olha Você vem aqui, ó Lixa parte grossa Tá? Deixa eu ver aqui Faz isso Depois faz isso aqui, ó Aí ele vem Aquela pontinha não está lá, ó Aí você vem aqui, tá? Tirar tudo na lixa Esse lado E faz isso aqui, ó Para quem é adepta Da lixa Tá? Tá bom, Adri? Foi? Esses cantinhos aqui Tem a mesma coisa Pronto Daqui a pouco Viu que estava branquinho? Já está Já está bacana Aqui na frente não está Aqui na frente Está que nem minha cara Tem que tirar isso daqui Eu vou tirar com calma Para não ficar muito extenso Vou dar uma limpada Aqui na área Igor Mamãe aceita Outro café Vai Outro café Que? Traz a Súria Para dar tchauzinho Para elas Igor Traz a Súria Para mandar beijinho Aqui para elas Está dormindo Está dormindo Então deixa Está dormindo no pé Está dormindo no pé do Igor Gente O pé dele O sapo O tênis dele É 43 A gatinha desse tamanho Imagina Virou assim uma casa O tênis dele Maria Clara Meu amor Ah Que lima Beijos Para a Esmeralda Ah Pega o gatinho Para a Esmeralda ver Ô Maria Clara Maria Clara Maria Clara é minha prima Lá de Portugal Gente Depois Você vê desde o começo Para a Esmeraldinha Ver o gatinho Tá? Está dormindo Gente Coisa mais rica Da vida Dormindo Tá? Então é isso Mais ou menos Não acabou não Não acabei Eu ainda vou colocar Deixa eu mostrar O que eu vou colocar Deixa eu separar aqui Gente As ferragens Do Gaspar Vou mostrar algumas Que a gente vai colocar Que eu quero fechadinho Tá? Olha que graça Tem tudo embalado Coisa mais rica Olha só O Gaspar Tem essas daqui Ó Eu vou colocar Uma de cada lado E quero uma menorzinha Olha Ele tem Essas daqui Que dá Só apoiar Aquelas penduradinhas Tem uma que é linda Olha isso Para baú Gente Para tudo Para Olha isso Para baú Olha isso Gente Pelo amor de Deus É uma coisa Ele me mandou E tem rosê Olha Olha que graça Tudo do rei Das ferragens Tá? Tem esse que é o Pra puxar A coisinha Mais de cima Eu separei O que que eu separei Eu nem lembro Que eu separei Gente Tá por aqui Aqui ó Eu separei Esses dois Como ela não é Vai fazer uma coisa Muito fechada Tá? Eu vou colocar Esses dois aqui Tá bom? Só para abrir a portinha Vou colar primeiro Amo de paixão Esse Tá? Nas flores Que dá esse efeito Aqui Tá aqui Tá aqui atrás Tá aqui atrás Aqui gente Olha o relevo Esse eu passei o relevo inteiro Não é vidro líquido Gente Esse aqui ó Esse aqui é o relevo Eu coloquei em cima da figura É o relevo Eu vou colocar só nas rosas Peguei a caixa errada Né? Amores da vida Isso é falta de café Deixa eu tomar um gole Brindar Esse eu passei o relevo inteiro Não é vidro líquido não Gente É relevo Aqui Deixa eu pegar a caixa certa Ah Deixa eu mostrar para vocês Da aula passada Aqui ó A nossa técnica Que a gente aprendeu Tá? Prontinho Tá bom? É mais masculino Eu não coloquei pé Tá? Mas para um feminino A gente já coloca um pé Mais bacana Tá debaixo daquela bandeja De azulejaria portuguesa Que eu dei a aula Tá aqui ó Furduz É um furduz Esse papel também é da projeto Esse da azulejaria Pronto Tá aqui gente Olha Olha aqui Aqui ó Essa caixa Essa caixa Eu coloquei o relevo Aqui dá para ver Coloquei o relevo Só nas flores Tá? E coloquei o papel Cadê? O papel pole Eu coloquei aqui Aqui ó Esse papel pole Coloquei em cima Do MDF Tá? Essa caixa antiguinha Por isso que eu estou falando No dia No primeiro dia De aula presencial Vai ter sorteio Aqui de casca Casca eu não aguento mais ver Vou sortear Para o Brasil inteiro Deixa os correios Começarem a melhorar Né amores? Que a gente vai sortear Coisas Para os outros estados Também Vai todo mundo receber Peça aqui do Ateliê CrisArte Deixa Passar Que já está passando Né gente? Já está passando Tá? Notícias fidedignas Já está passando Mas continue Em casa Né? Pronto Mantenham sua imunidade Tomem lá o própolis Não misturado com Vitamina C Não é anareta Não pode misturar Vitamina C com própolis Estava fazendo errado Tome nosso gengibre Lá com alho Vamos aumentar Nossa imunidade Aí Com que a gente pode Né meus amores? Silvana Lima Ruth Rangel Boa tarde Ô meus amores Está linda Essa peça Ruth Rangel Lúcia Lúcia Perim Boa tarde Ana Ana Soller Mil beijos Iliane Lupe Ela adora gatos Ah gente Ela é tão bonitinha Pior que ela tem irmãozinhos Lá na adoção Tinha vários Gatinhos para adotar Mas é a tua história Não vou Não tem como colocar vários Né meus amores Uma casa que tem cachorro Filhos E um ateliê Não tá né Uma coisa Outra coisa Bem Gente Eu tenho a mania Deixa eu ensinar uma coisinha Para vocês Deixa eu botar isso na água Não sei se eu como café Se eu pego a água Se eu almoço O spray de erva doce É a sauna food Gente Deixa eu falar uma coisa Eu tenho mania De fazer isso Deixa eu mostrar para vocês Isso foi até de uma aula online Que eu dei Mas eu gosto de deixar As molduras prontas Tá Eu pego um papel Pego um papel Brudo o papel Venho aqui com a moldura Deixa eu mostrar isso direito O que eu gosto de fazer Esse no caso Já tem A moldurinha Tá Aqui eu colei O papel pole Com uma borboleta Tá Vou pintar aqui a volta Ainda Aguarde A cena dos próximos capítulos Eu venho aqui Deixa eu mostrar no papel Que fica mais fácil Né Amores Mostrar o negócio direito Né Mostrar mais ou menos É serviço mais ou menos Já disse isso para vocês Fazer tudo com muito amor E carinho Eu venho aqui Fita dos dois lados A louca Que achando que estava branco Eu venho aqui Com a moldura Tá Finge que está vazado Venho aqui Circundo com o lápis Tá Circundo com o lápis Ficou um oval Não ficou Eu vou e corto Do outro lado Tá Um centímetro a mais Para quando eu colar Aqui embaixo Eu estar com essa Essa pontinha a mais Venho Coloco numa base Reta Pode ser uma base Dezinha assim Deixa eu pegar aqui Tá lá longe Ai Vou pegar Gosto de mostrar tudo Aí depois De falar Essa lá Esse aqui é enorme Tomei aí Igor Pega pra mim Aquele MDF ali Pra mim Por favor Vou explicar direito Eu deixo várias prontas Tá Para quando eu quero usar Eu pinto de uma cor só Uma caixa branca Coloco isso Não fica lindo E vai te embora E vende Tá Aqui Pode pegar Pra mim Vai embora E vende É isso aí Meu amor Obrigada Eu venho Deixo sempre Uma basezinha De Aqui Colei Venho aqui Bati com esponjinha Tá Com o dourado Pode ser esse daqui Hoje a gente vai usar esse A gente vai usar Mesclando os dois A gente vai usar hoje Tanto bronze Quanto ouro pálido Eu vou usar os dois Aqui na minha moldura Mas eu quero mostrar Essas que eu já deixo prontas Venho aqui Bato com o douradinho Deixo ela quietinha aqui Como Deus a deu Venho aqui Coloco as minhas Flores de biscuit Que eu tenho aqui As rosinhas de biscuit Que eu vou ensinar pra vocês O que eu faço Essas eu já ensinei Tá São as aquareladas Aquela ali eu vou pintar Só de vermelho Foi uma aula Online Então Façam a aula online Pra ver como é que é feito Aí venho aqui Sombreio Tá Sombreio O meu papel Colo elas bonitinhas E jogo aqui Verniz acrílico Pode ser Verniz geral Pode ser verniz Acrílico brilhante Pode ser Laca chinesa Aliás Laca acrílica brilhante A da cor fixa Que ela tem Ela é bem densa Colocou aqui E espera secar Só isso Ficam várias plantas Ana Vai grudar um pouco aqui Porque pode passar pelo papel Pode grudar sim Vocês vão retirar Que ela vai sair Tá bom Ou 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 Forra aqui com plástico Deixa eu mostrar Cadê Cadê plástico Tá aqui Será que cabe Se não forber Você já sabe Que tem Bota um plástico Um plástico aqui Tá bom Coloca o MDF Dentro de um plástico Faz o que eu mostrei Pra vocês Ana Serve O relevo Serve Mesma coisa Coloca e enche aqui O relevo Vocês viram que fica Igual o vidro líquido E tá prontinho Faço várias dessas Que vocês podem colocar Numa placa Vocês podem colocar Em caixa Isso já dá um glamour Né Não é uma diquinha gostosa Essas Eu ia botar Essa daqui Mas eu achei Grande demais Jesus amado Tamanho Né Do meu tamanho Pro negócio pequeno Mais ou menos isso Né Rosana Zanado Eloisa Cruzal Que saudade Beijo Meu amor Minha filha Tá aí Michelle Vidal Beijo Tô com saudade De você Mocinha Maraneri Margarete Manfredini Silpsico Sintam-se beijadas Amadas Abraçadas Angela de Moura O que você tá perguntando Uma hora Não vejo a hora Ah vai que Angela já tá acabando Angela Já demorou mais Já tão descobrindo A imunidade Tão descobrindo O que O coquetel da imunidade Gente Daqui a pouco A gente vai começar Assim a trabalhar Começar a trabalhar Com máscara Andando na rua Com a máscara E vamos indo Só aumentar a imunidade Já tá acabando O pior Já passou Óbvio Ainda temos que Ficar em casa Né amores Cachorrinha de bebê Ah que fofa Igor Estão pedindo Pra ver a gatinha Tá acordada Súria Tá Pega um pouquinho Então a Súria Que eu vou mostrar A Súria pra vocês Gente Vamos compartilhar Pra todo mundo Conhecer a Súria Do Ateliê Cris Artes Agora eu vou fazer Vou fazer essa daqui Tá Enquanto ele pega A Súria lá Pra não demorar muito Que ninguém aguenta Ninguém aguenta Titinho Ha Ha Vem aqui Ah deixa eu mostrar rápido Vem cá Vem cá Vou botar pra mim Rapidinho Olha gente Olha ela Olha Aqui Pronto Aqui gente Olha aqui Olha ela Aqui Tá Pronto Essa É a nossa parceira É a parceirinha Tá Ela também quer pintar Gente Tadinho Ai Pronto E ó Já deu leitinho pra ela? Já? Tá Tá Não é forte Gente Gente a parceira A parceira do ateliê Pronto Eu hoje tô assim Gente Tô toda 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 Vou pegar aqui Esponjinha Vou colocar um pouquinho De lado Aqui rapidinho Quando que eu vou botar Já botei tanta coisa Aqui no chão Hoje tô doida Tô doida Da vassoura A vassoura já tá doida mesmo Né? Conversa com a vassoura Gente Vocês não tão conversando sozinhos? Eu falo varrendo Eu tô falando com a vassoura Olha Hoje a gente vai limpar isso Vamos deixar a casa mais bonita Eu tô assim Conversando comigo mesmo Daqui pra frente Só melhora Gente Vou pegar aqui Duas esponjinhas Tá? Acho que eu vou fazer Esponjinha crespa Não Hoje Eu podia bater o dourado crespo Mas Hoje Não Não me apetece Como diz lá em Portugal Não me apetece hoje Pronto Gostaram? Não é fofa, gente? Rude Não é linda? Ela agora vai tá aqui No ateliê Vai tá mais ou menos Se quem não gostar de gato A gente bota Bota ele Lá na casinha dela Gente Vamos pegar aqui E vamos colocar um ouro Vou misturar, tá, gente? Pegar a esponjinha Num estantezinho Eu venho aqui Vou bater Ah, todo mundo gostou da Surya Que fofo Ó Vou pegar aqui Eu vou batendo em volta Vou colocar a perolinha Vou colocar a glitter Vou colocar a bolinha Vou colocar tudo Que eu tenho direito Venho aqui enfeitando Venho aqui enfeitando Duas batidinhas Vou misturar os dois Vou misturar o dourado Com o bronze Podia ser vermelho? Podia ser vermelho Podia ser o que vocês quiserem Gente O bom do artesanato Da arte É que vocês podem ser Quem vocês quiserem ser Né? Venho aqui Vou dar uma secada Cadê o Meu ventilador Meu ventilador de artesão É o É o secador Oi, Rosemary Nascimento Não é, Marcia Jaqueline Rofinha, né? Vamos secar? Olha, um detalhe importante Gente Esse papel pole Vocês podem colocar Na estufa Podem colocar O secador quente Mas não pode ficar Um tempão Porque Ele é um papel pole Ele derrete, né amor? Então O negócio é fazer Assim Um movimento redondo A Adriana A gente vai Lavar o teatro Adriana Ai, ai Eloísa Tá falando sozinha, Eloísa? Eu tô há muito tempo Falando sozinha Os meninos Ninguém quer falar comigo Todo mundo Só fala com o celular No WhatsApp É isso Aqui Eu venho com bronze Tá? Esse bronze é bonito Olha que lindo, gente Olha que lindo Eu vou vir aqui Eu vou dar uma Mescladinha Eu vou fazer isso Com todo mundo Que tá ali, viu? Com todos os recortes A laser Que tem aqui Tá? Eu vou dar uma mesclada Um envelhecimento Tá? Em algumas partes Pra quê? Pra causar Uma coisa De meio antigo Tá? Com o novo Então Dá uma cara, ó Não sei se vocês conseguem ver Isso, olha Fica uma coisa Meio velho Meio barro Meio tijolo Ó Meio velho Meio dourado Dá pra ver isso aí? Deixa secar Que eu vou fazer isso Em todas Eu quero Eu quero muito Recorte A laser Hoje eu quero Muito, muito, muito Recorte A laser Eu vou pegar Esse daqui Isso é tudo da Sibeli Gente Eu fiquei em dúvida Desse Olha Eu vou mostrar Todos Pra vocês verem Peraí Deixa eu botar Isso pra cá Essas florzinhas Que a gente cortou Deixa eu ver Deixa por aqui Tá? Cadê? Ah, tá aqui Dá pra ver com esse daqui Olha Tinha esse Tinha esse Olha quantos Que tem Eu vou usar esse, tá? São as cantoneirinhas De lado Que eu vou pintar De coraçãozinho Que eu achei Que combinou mais Tinha esse Quando a gente tem muito É isso, né? Fica na dúvida Se só tem dois Só usa os dois, né? Não é isso? Tem esses daqui Tá? Esse é o que eu vou usar Então eu vou botar Logo os quatro aqui Tá? Esse aqui também Esses daqui Fiquei tudo em dúvida Olha esse E tinha esse pequenininho Também fiquei na maior dúvida Mas eu achei Que casava melhor Em volta da moldura Na parte de cima Vou mostrar depois Para vocês Como é que vai ficar Lógico Se vocês vão ver tudo Vão ver tudo Vou usar esses daqui Tá? Também dá para usar A moldura de biscuit Lá da Arielle Olha Tá? Também dá Porque eu vou fazer isso Eu vou pintar as rosinhas De vermelho Que nem eu fiz Para combinar Tá? Também dá para usar A moldura da Arielle Vamos deixar aqui Vou logo pintar Todo mundo São quatro Deixa eu ver se tem quatro aqui E ver se todos são iguais Né minha filha Porque vai que não são iguais E tu tá tirando uma onda aí Pronto Esse aqui Pode ir na frente? Não Não pode ir na frente Não dá ideia de maluquinha Vamos pegar Não sei nem onde é quem fez esponja Gente Pessoa HH aí Eu só tenho duas esponjas Aqui Pronto Essa é a dourada Né? Começa a falar sozinha Cristina Farias Boa tarde Adriana Linda Ieda Bonina Tudo bom Ieda Cícera Barros Também Que bom Gente Enira Pento Sei que esse povo faz sexta-feira Que não fez visitar a Titia na live Compartilha para ver depois Ver depois Depois não consegue entrar E fica me pedindo para ver o link Né? É que nem no Youtube Você tem assim É Sei lá Cento Duzentas e poucas visualizações Quem deu curtir? Quatro É isso Vou pintar aqui Tudo com douradinho Olha como é o poder Dessas metálicas da cor fixe Gente Uma de mão Uma de mão Ai Ana Onde é que vende cor fixe? Palácio das artes Casa das artes Tudo das artes Caçula também vende Acho que o caunga Aqui no Rio de Janeiro Também vende Tem que dar uma olhadinha Vem aqui Pronto Tô toda montada no ouro? Tô Pronto Vou botar uma secada aqui Que nem eu fiz aqui Gente Olha aqui Já tá secando Olha a cara Olha a cara que dá uma carinha assim De De meio antigo Uma coisa do mar Né? Do fundo do mar Uma âncora Vai Viaja Minha filha Ah mas eu converso com a vassoura mesmo Heloísa Eu tô varrendo E começo a conversar gente Com a vassoura Hoje a gente vai fazer isso Vamos varrer Vamos depois passar Um Um Aromatizador de ambiente Eu boto esse de erva doce Que vocês viram Que eu fiz Magarete Anjo Angela Moura Rodrigues As rosinhas Fui eu que fiz Mas eu acho que a Riel também tem Viu? Eu faço com Com a forminha de biscuit Ela deve estar até por aqui Gente Ó Forminha de biscuit Gente Eu pego a forminha de biscuit Ah essa foi de anjinha Bem a forminha de biscuit Né? Coloco lá que vocês Na aula Online Eu ensinei Como é que faz Tá? Então vamos lá Gente Já sabe Que o poder de cobertura Das metálicas Da cor fixa Uma de mão Bate uma de mão Sequei Vou pra bronze Pra dar aquela carinha De âncora De coisa antiga Aí eu venho com qual? Com bronze O bronze com ouro Dá esse efeito Que eu falei pra vocês De uma coisinha Mais antiga Dá pra fazer com Crespinho? Dá Quando vocês batem Com o crespinho A tinta fica toda Levantada Fica um charme Vem aqui Vem aqui Agora com esse Tá? Pouco Agora é pouco Não sei se vocês viram Que eu bati E quando eu vi Eu retirei um pouco Na ponta Pra ficar Menos Menos é mais Né? Venho aqui Olha Já secou Gente O que que é isso? A tinta é tudo Né? Vem aqui Cora com um pouquinho Tá? Pouquinho Deixa eu melhor pegar na mão Que senão vai ficar muita tinta E eu quero pouca Tá? Vou colocar meus glitters Meus brilhos Minhas perolinhas Meus strass Ó Pouco Tá? Pra dar um efeito De coisa de antigo Tá? Pouco Pouco É pouco Vem botando um negócio todo Que vai cobrir o dourado Que a gente botou O dourado a gente bota mais Tá? Dá pra fazer o contrário, Ana? Dá pra fazer o contrário Pinta com bronze E vem com douradinho Dá um outro efeito Tá? Recortes Da nossa Querida Sibeli Tá lá nos comentários Gente Ó Pouquinho Menos é mais Fui Depois eu vou voltar aqui Pra secar Tá? Secar todo mundo Que eu quero colar Tá? Pronto Vou jogar isso aqui As esponjas na água Porque eu já sujei tudo Já fiz bagunça Tá bom? Gente Eu ia fazer sombra Eu vou fazer uma sombrinha Só na parte de trás Nas flores Mas depois eu vou passar O relevo transparente Da cor fixe Que é aquele que faz o efeito De vidro líquido Tá, gente? É esse É relevo Incolor Da cor fixe É esse que dá Aquele volume Abaulado Tá? Não fica aquela coisa Chapada Ele dá um volume Fica chiquetoso E dá um efeito De vidro líquido É o que eu vou passar Em cima das flores Tá bom? Deixa eu secar Todo mundo Rapidinho Dá tempo Fechei a tampa Não Não fechei a tampa Vai derrubar A tinta metálica Da cor fixe Vou Não posso, gente Amo essas tintas Essa aqui é a bronze Tá, amores? Tá É a PVA Tá É a metálica Tá Tem 100ml Dura pra caramba Dura Tem bronze Essa é a bronze Mas tem um cobre, gente Aquela não tá aqui A cobre A cobre é demais E tem as metálicas Rosa, vermelho Que são Imagina, gente Fazer uma mescla De cores Só com as metálicas Só com isso, ó Faz uma mescla Aquela mescla Eu sempre ensino pra vocês Ouro, bronze e cobre Depois me conta É sucesso E a branca A branca que parece Que é a pérola Nossa senhora Tô aqui toda escondida, gente Tô toda escondida Vou botar vermelho Porque eu tô muito vermelho hoje Vou botar aqui Depois eu acabo E mostro pra vocês Tá, tá, tá Vamos secar Vamos parar de falar, minha filha Vamos Ah, a pastora me adora É isso aí, Adriana É isso aí Gente, eu preciso que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube Eu sei que a qualidade da imagem não é boa Não é culpa minha Que quando eu pego e compartilho do Facebook para o YouTube A qualidade de imagem não fica boa Infelizmente Então vocês depois vão ver Ah, porque a imagem tá de má qualidade Eu preciso atingir mil pessoas lá no YouTube Pra tá fazendo os vídeos diretamente do YouTube Tá bom? Então, vamos lá se inscrever Pra gente começar a fazer por lá Venho aqui Gente, eu aqui não vou passar o verniz Vou colocar direto O nosso papel poli Tá Ele não necessita De verniz Aqui necessita Só que Eu vou passar O verniz spray Da cor fix Aqui em cima do papel Posso passar? Posso passar Mas não há necessidade Então eu tenho que primeiro passar Em todos os recortes a laser Posso passar Com O meu rolinho de espuma Lá do ateliê da Vânia Pegar Aqui Deixa eu pegar Ela tem esses daqui que eu gosto muito Que tem refil com cinco Pego o verniz Estico no pratinho Retiro o excesso E venho aqui com o verniz Pouco verniz Posso Tá? Primeiro eu tenho que vernizar Vou fazer isso? Não Porque não dá tempo Então Eu vou fazer isso aqui Ó Aqui Vou fazer isso aqui Vou colar aqui Vou fazer as rosas vermelhas já já Tá? De frente Aqui ó Acho que aqui dá pra ver Vou fazer isso Vou fazer isso aqui Aqui na tampa Vou colocar a pedraria vermelha Vou Cadê a outra? Vou colocar aqui Vou colocar aqui Aqui Pronto E aqui eu vou colocar Deixa eu ver isso Dá pra ver bem Vou colocar as pedrinhas vermelhas E vou colocar aqui as rosinhas vermelhas Que eu vou pintar agora Tá? Então isso eu vou colar depois Com a colinha direitinha Vou colar pra vocês verem já já Tá? Tem uma cola de silicone Vou mostrar pra vocês a cola de silicone Eu gosto de passar tanto a A perolinha Deixa eu mostrar gente Ela tá por aqui Eu escondo de mim mesmo Tá? É isso Tá aqui a cola Igor Vem Ah tá aqui Acho que tá aqui Tá aqui Pronto Já achei Acho pra mim aqui o dourado Olha aqui Eu vou usar essa cola aqui de silicone Tá? Deixa eu até deixá-la por aqui Pra eu saber E vou colocar Também Em todos os meus cantinhos A pasta gold fixa ouro A ouro rico Tem ouro pálido ouro rico Cobre Tem uma rosê nova Eu ainda não tenho Mas a rosê é linda Gente Vou deixar por aqui Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer com isso Podia ter passado aqui também? Podia Cadê meus rosinhas vermelhas? Vamos pra rosinha vermelha Depois eu acabo isso Acho que eu botei Tá aqui Parará Deixa eu aproveitar o pratinho Vou pegar as rosinhas Ó Aqui As minhas rosinhas E vou pintar Com goiaba Aqui rapidinho Pra vocês verem Pronto Um pouquinho já tá bom Eu gosto de pintar com pituar Gosto de pintar com pituar Pode colocar, Ana O vermelho Eu falo comigo mesma Eu já estou falando comigo mesma Ó, Ana Posso colocar O vermelho aqui Em cima E depois vir com a gold fix Douradinha aqui? Pode Pode fazer o aquarelado? Pode Eu vou ensinar os dois, tá? Venho aqui Tá? Esse é o pituar Bato Só não bato no dedo Não vai dar pra botar É melhor fazer Cagancinha no dedo mesmo Depois eu limpo Tá? O aquarelado É isso aqui Você vem aqui Pega Dá um paninho úmido Paninho úmido E retira o excesso Tá? Tá? Retira o excesso Pronto Esse aqui É o aquarelado Que eu fiz naquelas Vou fazer isso aqui Não Vou fazer com aquela Com a pasta gold fix Mas é só pra vocês Entenderem Tá? Esse eu vou cobrir tudinho Vou secar Vou colocar a rosinha No meio Coladinha Em cima Da borboleta Tá bom? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem beijinho? Valéria Almeida Qual o canal do YouTube? Igor Coloca o canal do YouTube Você esqueceu Você esqueceu O nome do canal É Cris Artes Artesanato com K Ele tem um pincel rosa Tá desde a primeira live Lá Tem algumas dicas de pintura Tem umas dicas de sombreado Que vocês podem fazer Com pincel reto Com pincel pituar Bem interessante Eu tô prometendo Fazer lives novas Mas como a qualidade De imagem Não é tão boa Eu não tenho feito Mas de breve Eu vou estar fazendo Tá meninas? Deixa eu passar um pouquinho Porque trabalho de casa Trabalho de ateliê Dá aula online A gente fica meio doida Né? Em algum momento Fica doida Deixa eu passar um pouquinho Que a gente vai começar A ter várias coisas Lá no nosso canal Nosso porque é de vocês também Né? Pronto Passei o vermelho Deixa eu secar Deixa eu secar pra cá Pra não Gente, tem que passar verniz Sim, nas florzinhas Mas não vai dar pra eu passar Tá bom? Tudo tem que invernizar Tudo tem que invernizar Gente Eu não vou colocar duas de mãos não Só uma tá bom Bem, deixa eu secar um pouco Que eu vou O prometido O prometido Eu vou fazer a sombrinha Em cima Do papel polio Vou pegar aqui Tô chique Agora que eu tô com lenço De papel umedecido Só que eu gosto daquele Que tem a latinha E tira de dentro E fecha, né gente? Mas não tinha na farmácia Aqui perto E por telefone É isso É o que tiver E é bom de limpar Pra tudo Gente, até uma técnica Que tem Com papel Toalha Umedecido Eu vou ensinar pra vocês Que é pra fazer com esse Com esse papel toalha aqui Tá? A peça Eu passei com uma laca Incolor E lixei Tá gente? Dei uma lixadinha Com a lixas grid Aquela de espuminha Tá? Bem Vem aqui Tá? A... Deixa eu ensinar O sombreado O sombreado Eu acho que é mais fácil De ensinar aqui Né gente? Aqui Vai ser mais fácil Depois eu vou passar Relevo aqui Gente, eu vou passar Relevo Só nas flores As folhas Eu não vou passar Relevo Tá? Passa cola branca aqui Esperar secar Passar estilete Tá? Vou passar o relevo Só nas flores Nas folhas Eu não vou passar Pra ficar aquela coisinha Mais altinha Ana Ah, você vai fazer chanfrado Em cima do polio? Vou Pode? Pode? Tô falando Que eu falo comigo mesma Gente É isso Deixa eu pegar Aquele chanfrado Bem pequenininho Olha esse aqui Esse é da Comandor Olha, pequenininho Esse Esse acho que é o número É o 12 Tá? Vamos pegar o que? Vamos pegar Um escurinho Vou pegar um escurinho Aqui Um médium Deixa eu ver Que cor é esse Esse é o Jesus amado Ébado Vamos fazer um sombreadinho Menos tinta Né, minha filha? Que você botou Vermelho ali Dá pra pintar Eu vou pintar Até uma Igor Oi Pega os brinquinhos Os brincos com rosa Pras meninas verem Brinco com rosa Tá Para a gente botar No final Gente, que aqui é tudo Né, as amigas das minhas filhas Pediram brinco com rosa Fiz um monte de flor de biscuit Umedece Tá Umedece o pincel No caso O papel poli A gente vai sombrear por cima A gente vem aqui Retira Muito a água Mas é muito Sá Só deixa O umedecido Tá bom? Pega lá pra mim Meu filho Aí os brincos Brinco com rosa Pras meninas verem Tá? 34 pessoas Cadê o povo, gente? O preto de rosa O brinco com rosa De brinco Brinco? Sim Aí vocês vão pegar Aqui Com a cor rosa Não, meu amor É uma argola Que tem uma rosa branca Enfiada Tá dentro de um prato Vou trazer Tudo aqui no prato Pronto Vou pegar aqui, ó Isso aqui Olha, amores Aqui As amiguinhas Das minhas filhas As amigas Das minhas filhas Pediram A argolinha Eu vou pintar Por isso que eu deixei Até a tinta ali Deixa aqui Que eu vou pintar já já Aí o que eu fiz? Peguei a rosa De biscuit Tá? Enfiei aqui Ainda tava úmido Tá? Secou Esse aqui até o incolor É o biscuit incolor Depois eu vou tirar daqui Vou retirar Já tá com o buraquinho Dá pra fazer colar Pra fazer brinco Tá bom? E fica bonito Porque aí eu vou Fazer uma live com ela Peguei aqui o ébano Ébano, gente É o ébano E eu vou vir aqui, ó Só Em cima Aqui Do papel Olha Deixa eu pegar mais um pouquinho Deixa eu ver o que eu tô fazendo Aqui Eu não tô vendo o que eu tô fazendo Aqui Pronto Vem aqui Agora sim Agora eu tô vendo Vem aqui E eu vou sombreando Olha Eu tô esfregando, gente Praticamente, ó Esfregando Pra essa florzinha Causar Um volume Tem que ser Um chanfrado Menorzinho Que é o nosso caso Aqui Tá? Como tem Já o volume Já tem o volume Aqui Da nossa Do nosso papel Então ele não vai subir Muitas vezes Até sobe E a gente vem aqui Fazendo isso Tá? Vou fazer só aqui Desse lado É uma esfregadinha, gente Uma esfregadinha Vem aqui Um pouquinho Tem o tinto Acho que eu vou gastar É tudo logo Porque se não seca Por causa do ar-condicionado E eu perco a tinta, né? Então eu vou fazer isso aqui Vocês estão gostando Dessa técnica aqui, gente? Gostaram do papel polia? Não é bacana? Pode ser o gel envelhecedor? Pode O médio envelhecedor Gente, eu vou mostrar As cores que eles têm Que são muitas cores É que eu gosto do betume E gosto do ébano Aí acabo Fazendo sempre As mesmas cores Mas eu vou mostrar Tá? Só pra ele dar uma saltada aqui Ai, Ana Botei muito É só pegar, né? Gente, vem aqui Vem aqui com a água Retira o excesso Cadê meu pano? Já já Voou Aqui Se eu botar muito Eu venho aqui com a água E retiro o excesso Né, amores? Não tem nada Mais prático na vida Do que papel poli, né? Pronto Vou Continuar ali Viu? Já dá, né? Já dá uma boa A volumada aqui Eu como que eu quero gastar Essa tinta que tá aqui Mas eu vou mostrar primeiro Antes Pra vocês Todas as cores, gente Tem o ébano Que a gente está usando Bem Deixa eu mostrar aqui, ó Tem o médium incolor Pra gente misturar Ah, eu quero fazer Com a cor vermelha Mistura Dois Pra um Dois de tinta E pra pincéis Bota um pouquinho Já retira tudo Que grudou Tá, amores? E vamos às cores Tem esse um tom mais claro Se eu conseguir Que a letra é pequenininha Hum Esse é o Ma Madeira Esse é o tom de madeira Qualquer dia eu vou Mostrar pra vocês Esse madeira, gente É só você passar Uma de mão com esponja Passar uma de mão com esponja Tá pronto Só o madeira Já te dá essa cor, tá? Tenho Esse daqui Que é o peroba O peroba Ele é um pouco avermelhado Também Qualquer dia eu vou fazer Essa técnica Tá, eu vou deixar aqui O madeira com peroba Dá uma cor Linda de madeira Linda, linda, linda Tem O mogno E tem o betume E tem uma outra cor Que eu deixei lá na sala É isso, meus amores Vem aqui Continuando Tá Vamos acabar? Vamos acabar Que já está acabando Vem aqui Compartilhem Pra ver depois Ou compartilhem Aqui a mesma coisa Eu vou ver aqui Eu vou colocar aqui É uma técnica de papel Sobre papel Isso é bacana Vocês podem fazer com guardanapo Vocês podem fazer De várias formas Tá? Aqui em cima já foi Deixa eu virar pro outro lado Pra ouvir o que eu tô fazendo Que não dá pra fazer sombreado Ao contrário Né, gente? Alguma coisa Vai dar bem erradinho Né? Só na ponta Veja no canal do YouTube lá Que eu ensino a vocês Quem não tem pincel chanfrado Pode usar O pincel reto Pode usar o pituar Pode se divertir, tá? Eu venho aqui Aqui também Pra aproveitar a tinta, né? Meus amores Tá bom? Vou aqui Vou tirar o excesso Como tiro o excesso Depois eu vou continuar pintando Porque eu vou ficar aqui pintando Você sabe que a gente acaba A live vem bem depois Que todo mundo já Já foi embora, né? Vem aqui com a água E vem e retira Tá? O excesso Com água Tá bom? É isso Cadê paninho? Vamos dar uma secada Pra poder virar isso Pronto Vou colocar o relevo aqui Brilhante em cima Só nas rosas Elas vão saltar Posso colocar aqui também Relevo Brilhante Incolor Em todos os elementos Da figura do papel Póli? Posso Preciso invernizar o papel? Não O que eu vou fazer com o ouro? Gente, é isso Eu vou fazer em todas as minhas bordinhas Tá? Eu venho aqui Faço isso daqui Com o meu dedo E vou em todos os cantos Da vida Com o... A pasta Gold fix Tá? Em todas Tem que cortar depois o papel certinho, né? Vou em todos os meus... Aqui, minhas quininhas Vou colocar Pezinho também Olha aqui Deixa eu dar uma virada aqui Vou fazendo isso Óbvio, gente Tem que invernizar isso aqui? Tem Dá tempo? Não Então Eu vou passando aqui a pasta Depois eu invernizo, tá? Tá fora da câmera, né? Pera aí É isso aqui, ó Vamos embora Vamos embora E A mesma coisa Na portinha A gente vai fazer A mesma coisa Aqui Tá? Depois de passado O verniz Eu venho aqui Com a pasta Aqui Não precisa Não precisa Não precisa Tá bom? Aqui eu já cortei, né? E passei mais cola Tá? Aqui a mesma coisa Tá bom? Deixa eu passar um pouco Que eu vou colar já já Ali em cima Os elementos todos E nossas florzinhas Já estão setas Eita Tá aqui Depois é só Esse papel aqui Que tá Bonitinho Colado, né, gente? Eu adoro esses acabamentos aqui De fazer com o dedinho Acho que dá uma A cara da riqueza Bem Deixa eu botar aqui Vou colocar Todo o glitter da vida Gente Vocês sabem que eu gosto De um brilho, né? Deixa eu colocar aqui Pra vocês Deixa eu colocar aqui Pra vocês O que a gente vai fazer Cadê as rosas? Cadê as rosas, minha filha? Estão aqui Tá? Venho aqui Espero que já estejam secas Eu vou fazer isso aqui Nas rosinhas, ó Venho aqui E faço isso Com o meu dedinho Tinha que ter invernizado? Tinha Vou invernizar depois? Bem depois Porque a pasta É a base de óleo A base de solvente, né? Então a gente precisa Tá bem sequinho Venho aqui A mesma coisa Aqui Dedinho da professora Fica um espetáculo A florzinha A florzinha Coitada Já ficou até Cair lá embaixo Cair em cima da tinta Não tem problema Que a gente seca tudo É a tinta Dos meus brincos, gente Fazendo meus brincos Hoje Para a galerinha Aqui Tá? Então Deixa eu dar uma secada Aqui fora Para vocês verem Para aquela tinta ali Vem para cá Vou fazer o sombreado ainda Depois que acaba a aula Vou Meninas dos pacotes de aula Entra em contato depois Comigo Para a gente ver direitinho isso Tá? Cadê? A cola de silicone Tá aqui Já andei gastando A cola de silicone Eu tenho que fazer reposição Dessa cola de silicone Já gastei ela toda Eu venho aqui, ó A borboleta Tá aqui Eu vou colocar A cola de silicone Aqui, ó Eu venho aqui Eu venho aqui Eita Hoje a mão A mão está tremendo Tem dia que a gente Nossa, a mão está tremendo, né? Eu dormi mal Aqui E vou fazer isso daqui Perto da borboletinha Tá bom? Tá direitinho? Tá Vou colocar depois Umas coisinhas aqui Uns brilhinhos Uns salamalex Umas coisas Um negócio Vou colocar isso aqui Acho que dá pra vocês verem Ó Vou colocar aqui em cima Vou colocar aqui Tá? Aqui Dá pra vocês verem? Dá pra ver direitinho? Acho que dá pra ver, né gente? De repente Ainda vou colocar Mais recorte A laser Aqui em cima Ou aqui Na frente Vou ver Vou pegar os meus puxadores Do Francisco Gaspar Aqueles que eu mostrei pra vocês E vou colocar aqui na frente Então Ela fica assim Tá bom? Só um breadinho Aqui do lado Com todo o relevo Deixa eu colocar pra cima Isso Bonito Deixa eu olhar pra vocês Deixa eu ver todo mundo Já caiu metade Da minha Coisinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu usei Ui Peraí Calma aí Que o móvel é maior do que Aqui Olá Gente Olha só Eu usei Todo mundo depois me pergunta Eu usei A cola de silicone Eu usei A cola aqui Estou mostrando tinta Os papéis polio Eu mostrei Lá no comecinho Tá? A cola branca Bota óculos Tira óculos Porque a gente enxerga de perto De longe Usei O médio Tabaco Tabaco não É a Banum Usei O goiaba queimada Que é A tinta Acrílica Usei A goma laca Incolor Primeiro de tudo Tá bom? O que mais? Tem mais coisas Gente Tá por aí Ah Sim E os recortes todos Amores Dá pra me ver? Dá pra ver? Ó Vai ficar bonitinho Depois de tudo Pronto? Ela me pediu vermelho Tá bom? De repente Eu ainda venho Com uma pátina seca Tá? Pincel duro Um pouquinho Da Goldfix Fazendo uma pátina Aqui Em toda a volta Vamos ver se fica legal Aí de repente Eu vejo depois Amores Sintam-se beijadas Amadas Abraçadas Muito obrigado Por terem passado Essa tarde gostosa Com a titia Sexta-feira que vem Tem mais Aceito sugestões No privado Me mandem Ana Eu quero aprender Baú Ana Eu quero aprender Não sei o que É só Entrar no Messenger E pedir sugestões Gente Gostaram do móvelzinho Tá bonitinho Um beijo Um beijo no coração De todas vocês Uma semana Maravilhosa Pra vocês Qualquer coisa Preços promocionais Nos pacotões Online de aula São quatro aulas E nos dois primeiros pacotões Tem aula bônus Então são cinco aulas Tá bom? Tá com preço promocional Beijos Amores Tchau